Salve galera do Rainbow Six Spot, estamos aqui diretamente com o IGL da W7M e vamos para o loadout dos sonhos. Qual vai ser a sua escolha, Poxão? Arma, mira, o que você quiser inventar, pode inventar, fica à vontade. Cara, eu vou pôr a arma do Moz, a P10, de 1,5, com o carregador do Maestro, 81 balas nessa arma. Vou pôr a de secundária Super Shorty, que é a dozezinha lá, que eu consigo fazer liga para mim mesmo e tal. Vou pôr uma C4, tem que ter uma C4, sempre rolando um Qzinho ali. E eu posso escolher um Gued de operador também para pôr? Pode escolher, à vontade. Cara, vou pôr implementado nessa minha P10, com 81 balas, uma doze do Bucky. Tá, tem mais alguma coisa, uma fragzinha ou sei lá, uma nova granada, se você quiser inventar. O pessoal inventou até granada de fumaça aqui, uma molotov. Pô, se eu puder ter a C4 mais uma granada, eu quero a C4 e a granada antiga lá. Qual você acha que vai ser a taxa de escolha ou de bans desse operador? Eu acho que 100%. Esse é o loadout dos sonhos do Pox, valeu!